Uma boa tarde a todos. Nós rogamos a assistência dos amigos espirituais para que as atividades da TRADE possam transcorrer num clima de harmonia e de bem-estar. Esta pergunta, na verdade, foi uma proposta de reflexão numa psicografia do Espírito Josué, conforme já falado pela Dona Fátima, que vai ser tema de algumas reflexões ao longo do mês de agosto. Essa psicografia foi numa sexta-feira, no dia 16 de maio de 2008, que nós recebemos aqui na casa. E era uma psicografia curta, uma mensagem interessante, que nós vamos nos permitir fazer a leitura inicial para acompanhamento integral e para não perdermos a intenção que o Espírito teve ao nos trazer esta reflexão. O que levaremos da vida? Acaso poderemos levar paredes e pisos, tapetes e quadros? Algum eletrodoméstico, por mais útil que seja, partirá conosco? E nesta viagem interdimensional, qual dos meios de transporte que temos como propriedade ser nos há o veículo? Dos bancos ou dos campos que tesouros poderemos levar? Livros e escritos guardados até mesmo no computador? Como vamos conduzir-lhes na jornada que virá? Tudo o que temos não nos seguirá, mas tudo o que formos não ficará. Há tesouros e valores importantes que na vida temos que conquistar, esforçando-nos com afinco para mais acumular. O trabalho honrado e as atitudes honestas, a indulgência e a paciência, o amor e a humildade estão na lista que devemos buscar como patrimônio da alma e estes sim poderão acompanhar-nos após esta vida. Quão pouco é pedido e tão pouco valorizado. Aqueles que aos poucos vão despertando e mudando de enfoque, suas forças ao que buscam conquistar poderão, enfim, ter o que levar. Suas almas renovadas e fortalecidas nas conquistas alcançadas terão a paz por todos buscados. Meus irmãos, não desperdice nenhum minuto da jornada que passa rápido e não deve ser desprezada, pois é a tão almejada oportunidade que o cristão tem que viver a sua fé, fazendo no campo da vida a lavoura da vontade divina. Esforcemos-nos para que ao final da existência tenhamos uma bagagem de obras e conquistas, e estas sim levaremos pela eternidade. A cada um segundo suas obras e a paga da colheita, que na vinha do Senhor terá cada um dos trabalhadores. O que levaremos desta vida, nos propõe novamente como reflexão final, Josué. Um psicólogo humanista, Dr. Abram Meshlaw, já há muito tempo, ele apresentou para a comunidade científica, e é muito valorizada esta sua proposição, esses seus ensinos, e essas suas conclusões, através da chamada hierarquia das necessidades humanas, também conhecida como pirâmide de Meshlaw. E, basicamente, é uma proposição de dividir as necessidades que todo ser humano tem na vida, e que devem ser satisfeitas, desde o nível mais simples, mais elementar, mais básico, talvez considerado mais baixo, até níveis complementares mais elevados e mais avançados. De tal forma que ele se torne como se fosse uma escada com degraus, em que, para a gente atingir o degrau superior, nós temos que, necessariamente, estar bem apoiados no degrau anterior. E ele estabelece essa escadinha com apenas cinco degraus. No primeiro degrau, Abram Meshlaw fala das nossas necessidades fisiológicas, necessidades básicas que todo ser humano tem. Por exemplo, nós precisamos respirar, e para isso temos que ter um ar puro, nós necessitamos de alimento para manter a energia do corpo, nós precisamos de água, uma água potável, nós precisamos atender as necessidades dos impulsos da sexualidade, e também temos que ter o repouso adequado para o nosso corpo, temos que descansar, dormir, horas necessárias para regular. Temos as necessidades fisiológicas de excreção daquilo que não nos serve, através do sistema urinário, do sistema digestivo, da epiderme, pelo suor. Nós temos que manter o equilíbrio do nosso corpo, porque é a homeostase, quer dizer, se nós temos um ferimento, esse ferimento tem que cicatrizar, ele tem que ser cuidado, porque senão ele pode infeccionar e pode nos levar à morte. Se alguém tem uma ferida aberta, certamente é motivo de preocupação cuidar essa ferida, fazer com que a ferida cicatrize, porque senão ela nos impede da gente agir plenamente. Então, Abraham Maxwell diz que a gente precisa buscar atender isso, ter condições de descanso, de repouso, ter condições de atender essas necessidades básicas e ter esse atendimento às necessidades fisiológicas que permitem à vida o equilíbrio com qualidade, fazendo então com que o nosso organismo tenha todo o vigor possível. No momento que isso está atendido e que eu tenho alimento, que eu consigo respirar, que eu consigo ter a água necessária, que o meu sistema orgânico está funcionando normal, que eu não estou com alguma enfermidade, nenhum ferimento que me arrisque a vida, porque se eu tiver eu tenho que buscar atender a essa necessidade, tenho que buscar o atendimento médico, o auxílio. Se isso está tudo bem estabelecido, o ser humano já começa a se preocupar com a outra degrau e deve procurar resolver para poder continuar acendendo nessa pirâmide. O segundo são a chamada necessidade de segurança, aonde eles vão, desde aquela simples sensação de a gente entrar dentro de casa e sentir que a gente está seguro, que o nosso corpo está seguro dentro das quatro paredes, das intempéries, do frio, que temos a adequada condição de viver com relativo conforto ali. Nós temos a necessidade, então, de ter uma forma de ganho, de ter os recursos que vão nos permitir o alimento, que vão nos permitir pagar a conta de luz, a conta de água, adquirir a vestimenta, de ter o recurso que, se necessário for, poder comprar a medicação para tratar o resfriado, para tratar a infecção. Quer dizer, eu preciso saber que eu tenho um local onde eu me sinto seguro, onde eu tenho um refúgio, onde não vão me invadir, que eu não fico exposto, como, por exemplo, na rua, num banco de praça, que eu fecho a porta e lá eu posso fazer e me portar do jeito que for mais conveniente. Lógico que a doutrina espírita nos agrega, dizendo que, às vezes, muitas coisas não são lúcidas, mas muitas já não nos convêm. E, lógico, que na postura, inclusive, privada, ao ser humano evangelizado e evoluído, ele vai saber usar com parcimônia essa própria liberdade que ele tem. Mas é essa necessidade, então, de segurança. Andando um pouco mais, o ser humano tem necessidades sociais. Nós vivemos na nossa família, com a parentela de sangue, com a parentela que se agrega, de alguma forma, através das pessoas que vão se vinculando aos nossos entes de sangue, a família consanguínea. Nós temos o grupo de pessoas que são vizinhos, que são amigos, que são colegas. Tem as pessoas que nós escolhemos fazer parte da nossa rede de afetividade, que nós escolhemos por amor, e que nós temos afeição, e que nós expomos os nossos sentimentos. E isso nos permite, então, participar de um determinado grupo. E que nos dá segurança que, por exemplo, no momento em que eu estou com uma dificuldade conjugal, eu tenho uma amiga, um amigo, que eu posso conversar, e que vai me ajudar a desabafar, e que eu sei que vai ter a ponderação adequada para me dizer, ou me fazer enxergar, talvez, algumas facetas daquela questão, que, às vezes, o orgulho, o egoísmo, a cabeça quente do momento, não me permitiram. Simplesmente me escutando, eu já me alivio e já me sinto melhor. Então, eu necessito ter um amigo. Eu necessito ter esta rede de famílias, na família e de amizade, que nos permite, então, interagir. Se eu ficar com alguma dificuldade, inclusive, para manter a estrutura de segurança, e a estrutura fisiológica, eu posso recorrer. Às vezes, eu posso ter um aperto financeiro, e eu, sabendo que eu posso contar com alguém que pode me tirar daquele aperto, isso também é fundamental. Lógico que, para mim, valorizar e privar e deixar essa porta aberta, eu vou aprender e vou me esforçar para honrar, no devido prazo, convenientemente, aquele compromisso daquele que me socorreu naquele momento. Então, essas necessidades, participar de um grupo que reforça a proteção e que permite que o ser humano possa auferir, então, da dádiva e da possibilidade que é viver, são condições, são as necessidades primárias que Abraham Meshul coloca nesses três degraus. O interessante é que esses três níveis, eles são inerentes, de certa forma, a todos os animais, não somente ao homem. Os outros animais, na natureza, eles também, quando eles acordam, eles se preocupam em atender as necessidades fisiológicas. Se ele está com fome, se ele está com sede, ele vai buscar isso. Se ele está ferido, ele vai procurar repousar, vai procurar um abrigo para que o organismo possa curar. Ele não tem, talvez como nós, a possibilidade estruturada de ir até um hospital em busca de um socorro médico. Mas, ele vai atender, ele sabe que isso é importante instintivamente. Ele vai buscar ter o seu abrigo, a sua toca, ele vai buscar ter o seu território aonde ele possa prover aquilo que ele necessita na forma de caça, na forma de alimento e, às vezes, ele vai instintivamente lutar para manter os limites do seu próprio território. Instintivamente. O ser humano, como tem a razão, consegue negociar e conseguiu estabelecer outras formas de convivência que, quando não são deturpadas pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas vaidades, permitirão o ser humano viver melhor. Agora, se manchadas por estas chagas da alma, ele vai se tornar indiferente, ele vai se tornar materialista e, às vezes, ele não vai entender porque, mesmo que tenha posse de tantas coisas, que tenha segurança que ele diga não me falta nada, mas eu não estou feliz. eu não me sinto bem, há um vazio, eu tenho uma ansiedade, algo me falta. São as necessidades secundárias que os animais não atingem e que é uma possibilidade que a inteligência, que o espírito pode aspirar e poderemos conquistar. No quarto degrau, já nas necessidades secundárias, há, então, a necessidade de estima. Nós sentimos a necessidade de ser valorizados pelos outros de tal forma que nós buscamos o reconhecimento das nossas capacidades pessoais. é muito interessante a gente ver a criança pequena quando chega da aula e é nós mesmo aqui na Casa Espírita, a gente vê as crianças no sábado saindo da salinha de evangelização e com o desenho que eles fizeram. E eles levam com muita alegria até o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a pessoa que está lhe cuidando naquele momento que lhe trouxe na casa e ele vai mostrar olha só o que eu fiz a flora. Às vezes é uma garatuja, é quase que um rabisco, mas ela enxerga e quer ser valorizada e é tão importante. Olha que bonito mesmo, logicamente, que um adulto ou que uma criança maior possa estabelecer conforme os conceitos estéticos um desenho com traços mais firmes, com as cores melhores, até pode, mas para a criança aquilo é o máximo e ele precisa aceitar olha que bonito, que beleza. Às vezes o adulto olha e diz ah, mas olha aqui, você pintou uma flor com uma cor que não existe, mas na cabeça dela existe. Olha só aqui, está diferente porque a sua casa está no céu, tinha que estar no chão, na terra, às vezes dentro daquela visão crítica reducionista e com talvez um pouco menos de criatividade, de sonho, o adulto às vezes tira toda aquela estima e desvaloriza e dá, como a gente diz, uma ducha de água fria naquela criança. Então é fundamental a gente aproveitar esses momentos para valorizar a autoestima e isso vai fazer então com que a pessoa tenha confiança, com que ela busque novas conquistas porque quando a gente é elogiado, quando a gente é valorizado, a gente não tem medo de executar novas tarefas, de empreender novas atividades em busca de uma nova conquista. Lógico que nós vamos aprendendo nesta etapa a respeitar os outros assim como a gente quer ser respeitado. Nós vamos então estabelecendo uma forma de convivência fraterna em que a gente vai estimular aos outros, vai valorizar aos outros, vai relevar às vezes ainda as imperfeições, vai ter indulgência, vai ter tolerância e em alguns momentos vai ter que perdoar aquela ofensa que o outro num momento de desequilíbrio, de impensado ou ainda porque não atingiu um determinado patamar nos causa algum prejuízo. Se eu já consigo enxergar de uma forma melhor eu consigo perdoar. E isso vai facilitar então com que eu tenha uma rede deste tipo. Não significa que as pessoas que estão ao meu redor serão todas perfeitas até porque estamos num mundo de expiações e provas um mundo onde temos buscado a perfectibilidade possível para o ser humano mas que temos as nossas fragilidades que ainda temos as nossas mazelas. Desta forma o ser humano vai conseguindo então interagir, viver, trocar e sentir melhor. O nível mais elevado que Abraham Maslow apresenta para nós é o da realização pessoal em que eu coloco as minhas forças, as minhas habilidades, em que eu coloco a minha inteligência às vezes o meu tempo ou parte do meu tempo para me empregar em que eu uso então a minha criatividade, eu uso a minha espontaneidade, em que eu encontro solução para problemas pessoais e problemas que envolvem que entravam a própria evolução da coletividade, em que eu trabalho já com uma ausência de preconceitos, em que eu aprendo a aceitar as leis de Deus, a aceitar os fatos e a perceber que Deus é justo, é bom, é misericordioso, é onipotente, é onisciente, é onipresente e que se algo está acontecendo que causa dificuldades, aflições, dores, há um entendimento e há uma lógica, há um porquê que às vezes a gente não enxerga de imediato de estarmos passando por aquilo ali. Para que a gente tenha a coragem de decidir, para que a gente tenha a coragem de auxiliar enquanto for possível, para que a gente possa amar, mas esse amar sempre tem que ser um amor em que a gente exige também. Jesus, sempre que perdoou, sempre que demonstrou o seu amor, nunca ele foi indolente. Ele simplesmente lavava as mãos em relação àquele que se aproximava para ele pedindo ajuda alguma orientação ou que se aproximava e sempre saía com a mensagem. Quando chegava alguém que estava em erro, os ditos pecadores, Jesus dava uma orientação não condenando, mas alertando de que ele deveria mudar. Pois que se ele não mudasse, algo de pior lhe aconteceria. Não como praga, como castigo divino, mas como efeito na lei de causa e efeito. Porque às vezes, para que o ser humano desperte de um equívoco e se dê conta de que ele efetivamente tem que se conhecer e tem que buscar um novo paradigma e ter a coragem de agir diferente, ele infelizmente precisa, às vezes, passar pela dor. Ninguém gosta de sofrer e não viemos no mundo para sofrer. Nós viemos para aprender. sofremos enquanto contrariamos as leis de Deus. Sofremos enquanto nós não aprendemos a ter a resignação ativa, aquela resignação em que a gente aceita aquela contrariedade, aquela dificuldade, mas que toma uma decisão para mudar, para alterar, para superar. Então, na autorealização, o indivíduo busca tornar-se aquilo que ele pode ser. O que o homem pode ser, ele deve ser. Mas, para isso, ele tem que construir-se. Não é por acaso que Jesus, quando disse-nos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio é uma diminuição daquela pressão intensa, mas não é a solução plena dos problemas. Jesus complementa em outra oportunidade dizendo, ajuda-te, faz a parte que te compete, a parte que você já pode fazer, que eu te ajudarei. Um pai, uma mãe, um responsável, se ele fizer tudo pelo filho, pela criança, pelo jovem, ele vai criar uma pessoa sem responsabilidade, sem compromisso, sem inclusive aprender a valorizar os cuidados e o trabalho que dá aquela detumada tarefa. é muito bom e eu me lembro da época de infância, de juventude, por exemplo, a gente jogar futebol, dia de chuva, no campinho de barro, de grama, mas a roupa, os tênis, voltam numa condição lamentável. É muito gostoso, a alegria de um jogo como esse. Mas, num primeiro momento, a criança, o jovem, volta, a mãe mostra, o responsável mostra, fala do trabalho que dá para a limpeza dos itens utilizados, pode até realizar. Em um segundo momento, em uma terceira momento, é importante talvez convidar o jovem para ajudar na limpeza. olha, eu lavo a roupa, você limpa os teus tênis. Até para que, ao longo do tempo, a gente veja que tudo é custo-benefício. Em determinada tarefa, em um determinado momento, talvez, se dependesse de eu mesmo fazer a limpeza, às vezes, eu digo, será que vale a pena esse prazer? Ou que tipo de cuidado eu tenho que eu farei para diminuir a necessidade e o trabalho depois? Alguma coisa que eu possa fazer? Quem sabe eu já fazer uma pré-limpeza não ajuda? Alguém que faz e não chama atenção para esta outra faceta do prazer que é o trabalho da limpeza, talvez não esteja ajudando a criança, o jovem, a crescer. Então, o processo nosso de evolução é um processo em que nós vivemos, usamos tudo o que está à nossa disposição. Mas, aprendemos a valorizar e atender a cada degrau desses que o Abraham Meshlaw nos apresenta e que tem uma consonância certamente com o que os espíritos nos trazem nas leis morais e o ser humano que se empenha para melhorar, para viver com felicidade, vai ver que gradativamente ele vai acender, atender as necessidades do corpo, vai usar os recursos e os bens para o trabalho, para o lazer, para o prazer, mas não vai colocar a sua felicidade nas coisas que se transformam, que se desagregam, que enferrujam, que desbotam, que se esfiapam, que se desgastam, que perdem o sentido e vai colocar os valores maiores no entrelaçar-se no grupo familiar, tentando resgatar os débitos e as dificuldades de convivência no círculo familiar, tentando ampliar as relações sociais no trabalho, na vida como um todo e principalmente usando os seus recursos, os seus talentos para usar com moralidade e atuar com moralidade, buscando uma realização pessoal, que lhe plenifique. De tal forma que ao olhar para trás, como nos diz Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, nós possamos olhar e ver que a nossa jornada foi de pontos luminosos, de conquistas, de superação e esse exemplo, esses esforços, essas conquistas, esse cair, mas levantar-se, pode servir de referência para familiares, para amigos, para conhecidos ou a qualquer pessoa que de alguma forma possa estar nos observando mesmo que nós não percebamos. A consciência tranquila e a planificação que uma realização, que um trabalho usando dos nossos talentos, da nossa inteligência, procurando fazer o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, esforçando-nos e estando atentos para não fazer o que a gente gostaria que não fosse feito para nós e dando um sentido pleno de realização, de conquista para tudo aquilo que a gente fizer em todos os momentos da nossa vida. Com isso, o ser humano dignifica a sua existência e vai dizer aprendi, superei, melhorei. Hoje, sou melhor que ontem, sou muito melhor que alguns anos atrás e vai olhar para frente com esperança e com a certeza de que da manhã estarei melhor que hoje. Daqui a alguns anos estarei muito melhores do que eu estou hoje, do que eu já fui um dia. E isso vai permitir que o ser humano tenha a sua consciência em paz e junto com a posse do necessário com esta fé no futuro e a fé nas leis de Deus não nos preocupando com as aparentes injustiças que a vida apresenta mas nos esforçando para não sermos injustos em nenhum momento verdadeiros, às vezes firmes dizendo sim, sim, não, não, no momento certo. Desta forma nós atingiremos a felicidade e levaremos essa felicidade e essa conquista naquilo que nós nos tornamos conforme nos diz o nosso amigo o nosso irmão Josué. Muito obrigado pela atenção de todos e desejamos que a nossa jornada seja de iluminação e seja de evolução. o nosso irmão Josué. O nosso irmão Josué. O nosso irmão Josué.